Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e no verso 5 Eclesiastes, capítulo 11, verso 5 O texto sagrado diz, assim como você não conhece o caminho do vento Nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida Assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas Vou repetir uma vez só Assim como você não conhece o caminho do vento Nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida Assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas Meu Deus, pedimos a direção do teu Espírito Santo, o Espírito da Verdade Pedimos que o Senhor nos permita, além de informação meramente humana, racional Mais do que simplesmente arrasoarmos no nível mental Nós oramos que a tua palavra fale e cale nos nossos corações Nós oramos que ela produza luz e entendimento Que ela venha com aquela aplicação individual que só os céus podem promover Que ela produza não apenas, ó Deus, aquela fé e resposta De correspondência necessário Mas que aquilo que o Senhor começar aqui continue mesmo depois dessa reunião E nós te damos glória, honra e louvor Pela certeza do que o Senhor não apenas vai falar Mas também fazer nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém O texto começa apresentando dois paralelos, duas ilustrações Antes de nos dar uma espécie de classificação do agir de Deus Ele primeiro diz, assim como não sabes Uma versão diz, aqui eu estou lendo, diz Assim como você não conhece o caminho do ventre Depois diz, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida Depois dessas duas ilustrações Ele diz, assim também não sabes, do mesmo jeito que você não sabe uma nem outra Assim também não sabes As obras de Deus que faz todas as coisas Essa palavra traduzida Nas versões mais antigas como não sabes Aqui na Nova Almeida atualizada Ela apareceu como Não conhece, depois não sabe E depois não entende Embora no original seja Exatamente a mesma palavra Acredito que essas tentativas De traduções diferentes Visam apenas dar um significado mais abrangente Porque essa palavra Ela significa literalmente No seu sentido primário Conhecer Algumas possibilidades de expandir sua tradução É incluir junto com conhecer A ideia de perceber Entre o conceito de percepção Existe nos léxicos uma menção específica de Perceber e ver Ou seja, percepção visual E acredito que justamente Essa ideia de percepção visual É a que mais cabe no contexto Porque quando ele diz assim Como você não conhece O caminho do vento Ele Basicamente não está falando apenas De algo que não se conhece Mas de algo que não se vê Porque por exemplo Eu posso saber Em que direção o vento está soprando Pelo simples fato Que a brisa tocando O meu rosto denuncia Ou observando as folhas De uma árvore balançando Eu sei, o vento está soprando para lá Ainda que seja algo invisível Aos nossos olhos Nós temos uma certa evidência Mas nós temos hoje conhecimento Não só de como as correntes de ar Funcionam A própria temperatura do ar Produzindo movimento e circulação Nós podemos até Num determinado momento Dizer Está soprando para cá Mas nós não sabemos Como os antigos diziam Onde é que o vento faz a curva Onde é que a coisa muda Eu, quando garoto Sou parte de uma geração Anterior à do videogame Parte da nossa diversão Era soltar pipa E uma hora A pipa está erguida para um lado Porque o vento está soprando para lá Daqui a pouco mudou completamente E o caminho do vento É o que num momento específico Com determinados Meios de checar Você pode dizer agora é assim Mas você não consegue Acompanhar o processo Com a vista dos olhos Quando ele muda de exemplo Ele também fala de algo Que acontece fora da vista dos olhos Quando a Bíblia diz Que nós não sabemos Como se formam os ossos No ventre da mulher grávida Se a palavra significasse Apenas saber ou conhecer Ela nem atualizada estaria mais Porque hoje nós temos Conhecimento científico e biológico Da calcificação Onde fala da formação dos ossos Elógico está falando Da criança em desenvolvimento No ventre materno E hoje nós temos Um entendimento De como se dá a formação No entanto O processo Acontece fora da vista dos olhos Assim como no caso do vento Nós podemos ter algumas evidências Mês a mês Naquela gestação A barriga da mamãe Está aumentando O tamanho Que denuncia Que a criança está crescendo Mas o processo acontece Fora da vista dos olhos Atualmente Temos recursos tecnológicos Que eles não tinham Estou falando De mais de duas décadas atrás Nas gravidez Dos dois filhos Que Kelly e eu tivemos A gente já pôde Pelo ultrassom Ir além da capacidade visual E descobrir Que estava tudo bem Com as crianças Antes do nascimento Eles naquela época Não tinham nada Que permitisse furar Esse bloqueio Da incapacidade De visualizar O processo Mas mesmo nós hoje Nós temos pequenos vislumbres A maior parte do tempo O processo ainda acontece Fora da vista dos olhos E é depois de definir Como um padrão E uma alegoria Esses dois exemplos De coisas que não são visíveis Aos olhos Que a Bíblia diz Assim também não sabes Não conheces Ou não entendes O agir de Deus Que faz todas as coisas Ou seja A Bíblia garante Que Deus está agindo em tudo Mas não é porque Ele está agindo em tudo Que significa Que eu e você Consigamos reconhecer O processo Nós podemos até ter A evidência De alguns resultados Mas não acompanhar o processo Porque o processo Assim como o caminho do vento Assim como o desenvolvimento Da criança no vento Da mamãe Ela é Ou ele é Invisível aos nossos olhos E o tema da minha mensagem Hoje é o agir Invisível De Deus E há muitas razões Pelas quais Bíblicamente falando Nós podemos enumerar Deus ter escolhido Agir de forma Que é invisível Aos nossos olhos O primeiro deles E é um dos focos Da minha mensagem Embora não vou gastar tempo Detalhando isso Diz respeito a fé A escritura diz Que o justo Viverá Da sua fé E o que é fé Hebreus 11.1 Diz que é a convicção De coisas Que não se veem E segundo aos coríntios No capítulo 5 No verso 7 Paulo diz Visto que andamos Que andamos por fé E não por vista Porque andar por fé Não é andar pela vista Dos olhos E o Deus Que nos chamou A andar em fé Ele está dizendo Que eu e você Não precisamos Do testemunho visual Para que a gente Possa acreditar Para confiar Então Deus pode Seguir a gente De forma invisível Aos nossos olhos E a gente pode Seguir crendo Que ele age Em todas as coisas Mesmo que a gente Não esteja no controle Do desenvolvimento Do processo Mas eu quero dar Um pouco mais de ênfase Embora o propósito Da minha mensagem hoje Seja fortalecer Sua fé e confiança Eu quero dar Um pouco mais de ênfase A um outro aspecto Que eu já vou explicar Na sequência Em primeiro lugar Eu gostaria de destacar Que o agir de Deus Ele vai além Da nossa compreensão Vai além da nossa compreensão Porque a mente de Deus Que tem planos Em execução É muito superior a nós E nós não temos A menor condição De acompanhá-lo Primeiro os Coríntios 2,14 Diz que o homem natural A palavra traduzida Do natural é psíquico Entrega o psique Sua mente Ele não entende As coisas do espírito Porque ele parece loucura Isaías 55, 8 e 9 Diz que os caminhos de Deus São mais altos Que os nossos Por quê? Porque os pensamentos de Deus Também são mais altos Que os nossos Então planos e projetos Estabelecidos por Deus Determinam caminhos Mais elevados Do que seriam os nossos Porque nós não temos A capacidade de pensar Projetar, planejar Muito menos gerenciar Como ele tem Agora Há algo interessante Para se destacar Nesse processo Em provérbios No capítulo 25 E no verso 2 E é interessante Reconhecer Que essa declaração Embora inspirada Pelo Espírito Santo É feita Por ninguém menos Do que Salomão O homem que teve Conhecimento e sabedoria Que atraia pessoas De longe Para ouvi-lo Dissertar Sobre muitas coisas Ele diz Em provérbios 25.2 A glória de Deus É encobrir as coisas Mas a glória dos reis É investigá-las Outra tradução Diz A glória dos reis É esquadrinhá-las Mas A NVI diz É tentar descobri-las Ou seja Enquanto Deus Se gloria Por encobrir Por esconder Os homens Se gloriam Por tentar Detalhar São características De cada um Eu sei que Deus Na sua grandeza Senhorio Soberania E não nos deve Satisfação De tudo que ele faz Mas a questão Não é que Deus Escolheu agir De forma que a gente Não entenda Apenas por má vontade De comunicar O que ele faz O que nós Precisamos entender É o oposto Ele intencionalmente Escolheu Não mostrar Tudo o que faz E ele tem razões Para isso Eu lembro de quando Garoto Ouvi meu pai Citando várias vezes Um texto da Bíblia Deuteronômio 29 29 diz As coisas ocultas Pertencem a Deus As reveladas a nós E nossos filhos Para sempre Ou seja No reino de Deus Nós temos coisas Que Deus revela Mas nós temos coisas Que Deus mantém ocultas As que ele revela É porque assim Ele aprove revelar As que ele decidiu Não comunicar É do direito dele Não dar satisfação Mas nós precisamos entender Que isso é mais do que Uma decisão arbitrária Teimosa Sem fundamento Ela é fruto De uma sabedoria Que além da nossa Capacidade De mensurar E eu quero chamar Sua atenção Para algo Que quando A Bíblia estabelece Um padrão De que a mente humana Não acompanha A mente divina Eu brinco Que até Deus Querendo explicar Teria um problema enorme Que era se fazer entender Os seres de uma mentalidade Muito inferior A mesma Bíblia Também mostra Que Satanás O arco inimigo de Deus Nosso adversário E opositor Ele também tem dificuldade De entender o agir de Deus E na verdade Esse é o segundo elemento Que eu quero explorar Na mensagem hoje Eu olho para alguns crentes E me aborrece Ver que alguns crentes Dão moral demais Para o diabo Eu quero hoje Gastar um pouquinho De tempo Exaltando a grandeza E a soberania De Deus E fazendo um pouco Caso do cão Pisando um pouco nele Eu quero te mostrar Que o diabo Não é isso tudo Que alguns estão achando Eu quero te mostrar Que a escritura Nos apresenta Uma visão Que é importante Na fundamentação Da nossa fé E para que você Consiga entender isso Eu quero te mostrar Um paralelo Se você puder Me acompanhe Mateus No capítulo 16 Nós temos Uma pergunta De Jesus Aos seus discípulos No verso 13 Quem dizem os homens Ser o filho do homem E dizem Olha Tem gente dizendo Que é João Batista Que o senhor Elia Jeremias Outros profetas Jesus rebate vocês O que dizem a meu respeito Pedrão Que falava pensando E pensava falante O cérebro e a boca Conectado Ele já responde E bate pronto Tu és o Cristo Filho do Deus vivo E recebe de Jesus O elogio Porque Jesus diz Bem-aventurado é você Simão, filho de Jonas E diz Não foi carne e sangue Traduzindo não Foram homens Que te deram Essa informação Foi o pai Que está nos céus Que te revelou O que Jesus está fazendo É dar um joinha Para o Pedro E dizer Você sintonizou A frequência Com a rádio certa E captou A comunicação correta Mas não demora muito E Pedro vai sintonizar Em outra estação De rádio Que como diria a moçada Nada a ver Jesus está falando Sobre ser necessário Lá no verso 22 Ele começa falando No 21 Ele começa a falar Que é necessário Que ele sofresse Padecesse Morresse Ao terceiro dia Ressuscitasse E o verso 22 Diz que Pedro Chamou a parte E começou a repreendê-lo Você consegue imaginar O Pedro dando bronca Em Jesus? Qual é a repreensão De Pedro? Ele diz Mestre Isso de modo nenhum Irá Te acontecer Eu fico imaginando Uma linguagem de hoje Pedro dizendo Para com isso Jesus Presta atenção Pensamento positivo Vai dar tudo certo Para com esse negócio De morrer Nesse momento Qual a resposta De Jesus Para o Pedro? Jesus voltando Se disse Para trás de mim Satanás Outro dia Alguém falou Pastor Jesus chamou Pedro Membro de Satanás Não Assim como Quando Ele diz Que quem revelou Que Jesus Era o Cristo Era o Pai Que estava nos céus Ele não estava Chamando Jesus Jesus não estava Chamando Pedro De Deus Quando ele fala De uma inspiração Maligna Ele não está Chamando Pedro De Satanás Ele está Falando De qual frequência De rádio Foi sintonizada Quem está entendendo? Então agora Jesus não está Mais falando com Pedro Ele está falando Com a fonte De influência Maligna Por trás de Pedro E ele diz Para trás de mim Satanás Porque não cogitas Outra tradução Como NVEI NVEI Diz Não Pensa A nova almeida Atualizada Não leve em consideração As coisas São de Deus E sim As que são Dos homens Aqui a Bíblia Está estabelecendo Um padrão Sobre a mente E a forma De pensar Do diabo Ela não está No nível E no patamar De Deus Está no nível E no patamar Humano Não pensa Nas coisas São de Deus E sim Nas que são Dos homens Passou o diabo Como anjo Caído Que é Ainda que caído Continua sendo anjo Ele não tem uma mente Superior a nossa Sim E muito A Bíblia diz Sua sabedoria Se corrompeu Não que ele a perdeu E é por isso Que a Bíblia Vai falar Dos seus ardis Das suas maquinações Porque a sabedoria Foi agora distorcida Para o mal Ou seja O processador dele Falando em linguagem De computador Pode ser melhor Que o nosso Mas o sistema Operacional É o mesmo A forma de pensar E processadamente Satanás Está no nível humano Não no patamar divino Isso significa o que? Que se os homens Não entendem O agir de Deus Satanás E o reino das trevas Também não Pastor Isso por acaso É algum tipo De notícia boa? Sim Por que que é Uma boa notícia? Porque ao não entender A forma de Deus agir Mesmo em suas tentativas De resistência Satanás não é páreo Para a multiforme Sabedoria de Deus Olha o que diz Efésios capítulo 3 Dos versos 8 Até o 10 Efésios 3 De 8 a 10 Diz assim A mim Paulo está falando O menor de todos os santos Foi dada essa graça De pregar aos gentios O evangelho Das insondáveis riquezas De Cristo Ele está falando De coisas Que não se sondam Não com a mente humana E manifestar a todos Qual é a dispensação Do mistério Vem de mistério Leia-se Segredo Que durante tempos passados Esteve oculto em Deus Lugar de oculto Você pode ler escondido Esteve oculto em Deus Que criou todas as coisas E isso Para que agora Não mais como era no passado Pela igreja A multiforme sabedoria de Deus Se torne conhecida Dos principados E das potestades Nas regiões Celestiais Segundo o eterno propósito Verso 11 Que Deus estabeleceu Em Cristo Jesus Nosso Senhor Então vamos entender algo Paulo está dizendo Que durante muito tempo No passado Deus manteve algumas coisas Em oculto Em segredo E ele fez isso Por quê? Para que agora Pela igreja Ele manifestasse Revelasse Sua multiforme sabedoria Sabedoria de Deus É tão grande É tão expansiva É tão fora Da nossa capacidade De mensurar Que a única tentativa A Bíblia Que dá um adjetivo Que o homem entenda É multiforme Ela tem muitas formas Ou seja Ela além De gigantesca E mensurável E imprevisível Mas Deus fez questão De usar A igreja E o momento Do aparecimento Da igreja No cenário Para jogar na cara Dos principados E potestados Sou multiforme Sabedoria A geração De meus pais Tinha um ditado Que repetiam com frequência Se já caiu em desuso Para indicar esperteza Ele dizia assim Enquanto você está indo Eu já estou voltando Na verdade Isso é um encurtamento De uma outra versão Que diz Enquanto você está indo Com milho Eu já estou voltando Com fubá Pronto Eu diria que Enquanto o diabo está indo Deus já foi Voltou eternas vezes E ele está mandando Uma mensagem De que na obra redentora No propósito em Cristo Ao levantar a igreja Ele jogou Na cara Dos principados E potestados Sou multiforme Sabedoria Quando você olha Para a escritura Ao longo do antigo testamento Não é clara A ideia De que Deus Enviará seu filho Que se fará homem E que precisará Morrer por nós Todo o conceito Do reino de Deus Neles Era baseado No Messias Que viria como General de guerra E um conquistador No nível natural Aliás Qual era o entendimento Que eles tinham De reino de Deus Ao longo das escrituras Isso vai sendo expandido E o ápice É a revelação Que nós temos No livro de Daniel Quando Nabucodonosor Sonha com uma estátua Composta de quatro metais Diferentes Capítulo 2 Fala que ele sonha Com uma estátua Que a cabeça era de ouro O peito e os braços De prata O ventre de bronze Mas as pernas de ferro Então uma pedra Era cortada Sem auxílio de mãos O que não fala De intervenção humana Mas divina Essa pedra vinha E atingia a estátua Onde nos pés A estátua Esmiuçava Virava poeira Era levada pelo vento Não sobrava nada Mas a pedra Que a destruiu Crescia Se tornava uma montanha Que enchia toda a terra Daniel vai interpretar O sonho profético Para o rei de Babilônia E diz Você É a cabeça Babilônia Foi o primeiro império De proporções mundiais Na história Da humanidade Ninguém antes Governou o mundo Babilônia Foram Os babilônicos Foram os primeiros Os pioneiros nisso Mas ele olha para o rei E diz Depois de ti Se levantaram um reino Inferior ao teu Ou seja Mudança de metal É mudança de reino E nós sabemos Pelo livro de Daniel E a confirmação da história Que os medopersas Sucederam os babilônios No governo mundial Mas depois Por sua vez Também foram sucedidos Por um terceiro reinado Já profetizado No livro de Daniel A Grécia De Alexandre o Grande Mas a Bíblia estava dizendo Que não seria nos dias Nem do primeiro Babilônia Nem do segundo Os medopersas Nem do terceiro império mundial Mas no dia Do quarto Uma pedra viria Para derrubar aquilo tudo Qual é o quarto império? Romano Quando que Jesus aparece Dizendo O tempo está cumprido E o reino de Deus É chegado Nos dias do quarto império É por isso que a expectativa Estava altíssima Todo mundo estava dizendo A qualquer momento Deus vai derrubar O reino dos homens Mas a expectativa deles Era de um reino humano Por isso que Mês depois da ressurreição Atos 1,6 Os discípulos estão perguntando É nesse tempo que restauras O reino a Israel O que é que eles esperavam Andando com Cristo? Nós vamos dominar o mundo A Bíblia diz Que Tiago e João Com a ajuda de mamãe Vão interceder para Jesus Dizendo Senhor Quando te assentares No trono da tua glória Permita que a gente se sente Um a sua esquerda Outro a sua direita O que que os dois estavam pedindo? Deixa a gente ser ministro Da fazenda e do planejamento Deixa a faca e o queijo Na mão da família E a Bíblia diz Que os dez se revoltaram com isso Por que revoltaram? Porque também queria Os lugares à direita À esquerda De honra A maioria deles Teve dificuldade Para enxergar O aspecto espiritual Por quê? Porque essas profecias Não eram tão claras Por que não eram tão claras? Deus fez questão De manter oculto Não apenas dos homens Mas do reino das trevas Quando Jesus se manifesta O diabo está vendido Perdido na história A insinuação Por meio de Pedro É para que morrer? Desiste dessa ideia Nada disso Mas quem que entra em Judas depois? Para negociar a venda E a traição de Jesus O próprio Satanás Outro dia alguém falou Pastor, bipolaridade Eu falei Não, estava perdido Ele não sabe se para O processo de declaração De Jesus de morte Ele não sabe se o encaminha De vez para a cruz Para tentar eliminar a ameaça E o fato é que Ao tentar se livrar de Cristo Sem que entendesse O que estava fazendo O diabo cooperou Para que a obra da redenção Acontecesse Por que ele fez isso? Porque ele queria cooperar Com o plano de Deus Não Imagina Deus Com a linguagem de hoje Para você entender Olhando do céu Dizendo sabe de nada Inocente Anos atrás Eu vi uma declaração Da irmã Valnice Milhomes Que eu gostei E incorporei No meu vocabulário Ela dizia Assim como nós armamos Ratoeiras Para pegar ratos Deus arma Sataneiras Para pegar Satanás Ele coloca armadilhas Diante de alguém Que não consegue entender Os movimentos divinos E mesmo quando ele Tenta se opor Ele acaba Reincidindo Num comportamento Ele coopera Com Deus Eu sei que a ideia De Satanás A serviço de Deus É assustadora Para alguns Mas essa Esse aparente paradoxo Essa Aparente contradição Ela precisa ser entendida E explorada na Bíblia O diabo não acabou Cooperando só Para que a morte de Jesus Acontecesse Durante todo o Antigo Testamento Ele imagina Que o povo do reino Todo o reino Precisa não só de um rei Precisa dos súditos Ele imagina Que a descendência Natural de Abraão Até porque Deus Fez promessas A Abraão E a sua descendência Mas Deus diz Para Abraão Sua descendência Será numerosa Como a areia do mar Ele está falando De algo numeroso Incontável sim Mas Deus também diz Ela será numerosa Como as estrelas do céu O que ele estava dizendo Só de outra coisa Numerosa e incontável Não Ele está dizendo Eu vou te dar Uma linhagem terrena Mas eu também Vou te dar Uma linhagem celestial É isso que João Tenta explicar Veio para o que era seu A linhagem natural Mas os seus não receberam Mas a todos quantos O receberam Deu-lhes o direito De serem feitos seus filhos E Paulo vai explicar Que os gentios São os filhos da fé Aos romanos Ele diz Que nós fomos Simplesmente Enxertados Na oliveira E o que eu estou Tentando te apresentar Que o conceito De povo de Deus Olhando só para a perspectiva De Israel natural Era incompleto No antigo testamento Toda oposição de satanás Se vira contra esse povo O livro de Esther Conta a história De como num dia Tentar exterminar Uma raça inteira Mas quando o diabo Acorda Ele não só Perseguiu O povo errado Empurrou Jesus Para a cruz Contribuiu com o plano De salvação Mas ele assiste Debaixo do seu nariz A fundação E o levantamento Da igreja E a Bíblia diz Por meio da igreja Deus está manifestando Sua multiforme sabedoria Deus está dizendo Para os principados E potestades Sabe de nada Inocente A hora que ele percebe O que aconteceu É tarde A igreja começou O evangelho está sendo Pregado com poder Um avivamento Está acontecendo em Jerusalém Mas Deus tinha dito Vocês vão receber poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E vocês Senão minhas testemunhas Onde? Jerusalém Judéia Samaria Até os confins da terra Estava falando de progressão É quase como se disser São Paulo Região metropolitana O estado O país Ele estava falando de progressão Mas ninguém saiu De Jerusalém Pessoas vinham Da Judéia Mas eles não estavam Indo à Judéia Mas Atos 8 1 diz Se levanta Grande perseguição Contra a igreja Porque agora O diabo vira o canhão De Israel Para a igreja E quando a perseguição Começou E ela foi intensa Atos 8 1 Não só disso Foi uma grande perseguição Mas Atos 8 4 diz Que todos Exceto os apóstolos Foram dispersos Estamos falando De uma igreja De milhares E milhares E milhares De pessoas E só sobraram Os apóstolos Mas a bíblia Tentando dizer Eu dava Eu dava assim Não fala baixo É dizer É o diabo Eu falei Por que tu está Chamando o diabo De caborte Para ele não ouvir Com medo Eu falei Gente nós precisamos Rever essa nossa teologia Houve uma época Houve uma época Houve uma época em que a igreja Tragar qualquer um Não É por isso que Efésios 4.27 Diz Não deis lugar ao diabo Nós temos um muro de proteção A nossa volta E se você não dá Na linguagem dos crentes Antigamente brecha Ele não tem direito De entrar Aliás Tiago 4.27 Diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós 1 Pedro 5.9 Na sequência Depois dizer que ele está buscando Quem possa tragar Diz Resistir e firmes na fé Tipo Não dá moral para ele não Quando chegar a hora certa Apocalipse 20 Diz que um anjo Descerá do céu E prenderá Satanás Numa cadeia Por mil anos Um anjo Não vai precisar De Miguel E todas as hostes angelicais Um anjo só Vai tirar Satanás De circulação Mas a Bíblia diz Por mil anos E diz Quando os mil anos Se completarem Importa que ele seja solto Por um pequeno período de tempo Porque vai fazer Um último servicinho Para Deus Antes de ser lançado No lago de fogo e enxofre E quando eu lia isso Quando eu queria No lago de fogo e enxofre Eu dizia Bem feito Ao que eu e você Precisamos compreender É que ao longo das escrituras Nós não enxergamos Um Satanás Fora de controle Por mais que ele Tente se opor Em rebeldia A Deus Tente você Imaginar o desafio De jogar xadrez Não só com o criador Do xadrez Com a mente mais exímia Possível Para jogar o jogo E que além de tudo isso Ele sabe antecipadamente Todos os movimentos Que o seu oponente Vai fazer Como é que alguém Ganha esse jogo Dessa pessoa A Bíblia apresenta Um Deus Que não é só Iniciente Mas é Presciente Sabe tudo De antemão Esse Deus É unipotente É o todo poderoso Unipresente Com tudo isso Você acha mesmo Que ele está fora Do controle Agora O que nós precisamos Entender e compreender É que às vezes Esse Deus Por razões Que não entendemos Porque tem um agir Que é invisível Aos nossos olhos Ele permite Ações satânicas Ou seja Bíblicamente falando Existem permissões divinas Para ações satânicas Os historiadores dizem Que Martinho Lutero Reformador Hoje é o dia de falar dele Ele Queria tirar o livro De Tiago da Bíblia Porque ele foi o cara Que trouxe a revelação De volta para a igreja Da salvação pela fé E não por obras E quando ele lia Tiago dizendo Me mostra a fé Que eu te mostro Minhas obras Ele não conseguia Concilhar as declarações Ele não via O quadro completo Ele achava Que aquilo era contraditório E dizia Não merece estar na Bíblia Se dependesse dele O livro de Tiago Tinha saído da Bíblia Eu nunca me preocupei Em tirar o livro de Tiago Da Bíblia Mas se eu pudesse tirar um Teria sido o livro de Jó Porque quando eu lia O livro de Jó Me dava um desespero Eu dizia Deus Por que esse livro está aqui? Não é bom para você Não é bom para a sua imagem O livro começa com Deus Falando de Jó Jogando na cara do cão Dizendo para o diabo Vixe meu servo Jó Não há ninguém justo E irrepreensível como ele Deus está dizendo É o cara É o crente modelo Aí o diabo diz assim Também O Senhor abençoa o cara As obras das suas mãos O cercaste com a sébia A palavra sébia Significa muro O que o diabo está dizendo? O cara além de abençoado E feliz com a benção Está rodeadinho Por um muro de proteção Ou seja Eu não posso tocá-lo O diabo diz para Deus Me deixa tocar nele Para ver se a festinha De fidelidade continua Eu dizia para Deus O Senhor vai jogar O jogo do diabo Vai entrar nisso Quando eu era criança Eu falava para alguns amigos Duvido o que você faz Só para entrar na cabeça dele E ver ele fazer Eu falei Só porque o diabo diz Duvido o que o Senhor faz Só para fazer E Deus disse Tá bom Eu estou tirando a proteção E estou deixando você tocar Toca no que ele tem Mas não toca nele E a Bíblia diz Que Jó não pecou Mesmo com a perda De tudo que ele tinha Num segundo momento Eu jogo na cara do diabo E diz Tá ali de pé Dando glória É As coisas que ele perdeu Tá num patamar Deixa eu tocar no corpo dele O Senhor diz Toca no corpo Mas não tira a vida Todas as permissões Tem restrição E o diabo toca no corpo E ainda assim Jó Não blasfema contra Deus Eu dizia para Deus Tudo isso só para provar O ponto do que o Senhor já sabia E o Jó pagando a conta Porque o Senhor e o diabo Estão nesse joguinho Pois e o Senhor Não está sendo um bom Deus Entregasse o crente Meia boca Na mão do Satanás Não o seu exemplar Da vitrine Alguém aqui já tentou Ensinar Deus ser Deus Eu várias vezes Quis dar sermão nele O Senhor não está sendo um bom Deus O Senhor não está fazendo direito Não é para isso que o Senhor ganha Só faltava falar isso E o livro de Jó Me dava dor de barriga E eu fiz malabarismos Exegéticos Para tentar explicar Que o que aconteceu É culpa de Jó Não de Deus Porque alguém tinha que Proteger a imagem de Deus Então em Jó 3.25 Jó afirma Aquilo que eu temia Me sobreveio O que eu receava Me aconteceu Eu dizia até aqui Jó abriu a porta Para o diabo pelo medo E eu digo para as pessoas Isso é verdade O medo é uma fé Ao contrário É a convicção De que algo ruim Vai lhe acontecer Eu dizia O negócio tem nada a ver Com Deus É com o diabo Foi ele que deu moral Deu espaço Deu lugar para Satanás Onde é uma pessoa Que eu respeito muito E ela também De forma recíproca Sempre demonstrou Muito respeito Ela me procura E ela vem com um jogo De palavras assim Muito suave Alimentando meu ego Para eu não perceber De cara o confronto É disso virar Me ajuda a entender uma coisa Porque você é uma pessoa Assim Estudiosa das escrituras Sábio Eu vi uma mensagem sua Sobre Jó Mas eu não consegui Acompanhar seu nível De raciocínio Se você tiver paciência Se puder me ajudar E eu Pois não Ela diz Eu vi você falando Baseado em Jó 3.25 Que Jó Deu lugar Para o diabo Eu falei Exatamente Ela falou Só me ajuda a entender algo Porque eu Assim O seu raciocínio É muito rápido Eu não acompanhei Ela diz no início do livro Deus chama o cara De irrepreensível E se Deus Diz que o cara Não tem do que Ser repreendido Como é que você Conseguiu botar Defeito nele Eu falei Então Já chamou mesmo De irrepreensível Aí disse Segundo Você ensina as pessoas A não dar brecha Mas o Jó Vai lá e deu a brecha Através do medo Pela brecha O diabo já podia entrar Porque ele autorizou Mas em vez do diabo Entrar pela brecha Ele fica esperando De Deus Da autorização Para usar a entrada aberta Que o Jó já deu Eu disse Por que que essa burocracia Está misturando As responsabilidades De todo mundo Eu falei Resumindo Você acabou Com a minha doutrina Fluminando O diabo só tocou Porque Deus permitiu E a verdade Que o diabo só toca Em alguém com permissão Ou da própria pessoa Ou uma permissão Soberana de Deus E no livro de Jó Não é Jó Dando a permissão Só que para nós É desconfortável Imaginar Deus Entregando alguém De bandeja Em algum nível De exposição mesmo Que não seja completo Ao diabo Mas mesmo se a gente Tirasse o livro De Jó da Bíblia Não resolveria o problema Por que? Lucas capítulo 22 Se você for rápido O endereço Abra comigo lá Lucas 22 Versos 31 e 32 Tem a conversa de Jesus Com o apóstolo Pedro Que é no mínimo Como diria o carioca Sinistra Eu imagino os dois Andando Caminhando juntos E Jesus dizendo Que está no 31 Simão, Simão Por sete vezes Deus chama alguém Pelo nome Duas vezes seguidas Repetido Todas as sete vezes Na Bíblia Que vem alguma crise Que vai ser tratada Eu acho que se Pedro Tivesse a revelação Só de ouvir isso Já dava um frio na espinha Acho que já pensaria Deu ruim Jesus disse Simão, Simão Eis que Satanás Pediu para peneirar vocês Como trigo Gente, não há conversa comum Então Pedro Deixa eu te dar a letra Satanás O cão O caborja Quer peneirar os seis Quer passar a peneira É ver o que fica E o que passa O cão quer peneirar os seis E ver o que é que sobra Imagina a cara De perplexo Surpreso de Pedro Olhando para Jesus Dendo O senhor não permitiria isso Na verdade Imagina Jesus Numa pausa dramática Mantendo o silêncio Sem responder nada E o Pedro insistindo Jesus O senhor não permitiria Uma coisa dessa Permitiria Imagina Jesus Dando até uma subiadinha De responder Mas o que é que Jesus Diz para Pedro Pedro Eu orei por você Imagina já Pedro Querendo dar um suspiro Graças a Deus Não vai acontecer E Jesus termina Para que a sua fé Não desfaleça Resumindo Permissão concedida A peneira Vai comer solta Mas isso não significa Que eu estou te abandonando Isso não significa Que eu estou virando As costas para você Eu sou seu intercessor E quando você Se converter Fortalece os seus irmãos Sabe o que Jesus Está dizendo O fato é eu dar Uma permissão divina Para uma ação satânica Contra você Não significa Que eu te abandonei E nem que eu não posso Tirar lucro Dessa situação Eu estou intercedendo Para a sua fé Não desfalecer Mais do que isso Quando você se converter Porque esse processo Não vai te destruir Vai te aperfeiçoar Usa o seu crescimento Para fortalecer Os seus irmãos Não dá para negar Isso gente E se a gente Tirasse esse texto Da Bíblia também Aí você vai ter que lidar Com Apocalipse 2.10 Carta ao anjo Da igreja Diz Mirna O diabo está Para lançar Alguns de vós Na prisão O diabo Deus diz que é o diabo E não só diz Gente Uma casualidade Aí vai rolar Ele está dizendo É o diabo Mas ele não diz Os autoridades do crente Repreendem em nome de Jesus E há momentos Que é assim Que nós vamos lidar Ele só diz Ser fiel Até a morte E dar-te-ei A coroa da vida O que é ser fiel? Não é apenas comprometido Fiel É de fato A atitude Daquele que tem Fé O que ele está dizendo É Fica comprometido Como um sinal De que você Continua Crendo Não há razão Para duvidar Mesmo que por alguma razão Que você não entenda Eu permita o diabo Te arrastar para a prisão Confia Em mim Deus não tem que ficar Dando satisfação Do que faz Por que faz Ele tem uma forma De agir Que é invisível Aos nossos olhos Mas nós temos Uma declaração De Jesus a Pedro No momento do Lava Pés E diz Pedro O que eu faço? Não entenderás agora Entenderás depois Ou seja Ele está dizendo Você não precisa entender Nesse momento Nesse momento Você precisa confiar Mas a boa notícia É que em algum outro momento Nós poderemos entender Talvez ainda nessa vida Talvez no porvir Eu gosto de uma frase Por isso que eu brinquei Que hoje é o dia De citar Lutero Também atribuído a Lutero Ele diz Não sei por quais caminhos Deus me conduz Mas conheço bem o meu guia Eu e você Não precisamos conhecer os caminhos Nem os processos Nós sabemos os resultados Onde ele vai nos levar Adversidades que Deus permite Não significa Ele deixou de estar comprometido Nos amando Preocupando Com cada um de nós Cuidando de cada um de nós Olha os amigos de Daniel Foram lançados Na fornalha de fogo Por fidelidade a Deus Não me parece um bom prêmio Ou recompensa E um dia eu vi um pregador O fogo não queimou nada E eu pensei Não é bem assim A Bíblia diz que o fogo Não queimou um fio de cabelo Eles não tinham cheiro de fumaça Não mudou as roupas Mas o fogo queimou uma coisa Por três vezes A Bíblia enfatiza Que os três foram lançados Na fornalha Amarrados Mas o rei Nabucodonosor Surpreendido olha E pergunta para aquela turma Em volta que ganha Para concordar com ele Nós não lançamos três homens Amarrados no fogo A turma diz É verdade rei E diz Eu vejo quatro homens Soltos O fogo queimou as cordas Que os prendiam Porque Deus tem o poder De usar as circunstâncias diversas Para nos libertar Das nossas próprias amarras Para nos fazer crescer Para nos aperfeiçoar E para garantir Que não virou as costas Num processo que pode ser doloroso Ele manifesta sua presença O quarto homem na fornalha É uma prova disso E Jesus prometeu Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Faça chuva Faça sol Dia de eclipse Ele prometeu Que estaria conosco Todos os dias E o que eu e você Precisamos é confiar Por quê? Romanos 8, 28 Diz Todas as coisas Cooperam juntamente Para o bem Daqueles que amam a Deus E são chamados Segundo o seu propósito Todas as coisas Se tem alguém Que pode acreditar Na teoria da conspiração É o crente Tudo conspira em teu favor Não só porque você ama a Deus Mas porque você foi chamado Segundo o propósito divino O propósito não é apenas Aquilo que Deus tem De forma geral Para todos nós Ele tem aspectos Individuais do propósito Não chama Alguns de nós Para algumas coisas Outros para outras E por causa do propósito Deus diz Eu vou fazer tudo Conspirar em teu favor Ele começa a dar Ações proféticos Para José Dizendo Meu propósito É te levantar Como um governante Sua própria família Se covará Diante da autoridade Que eu vou lhe dar José na imaturidade Não administra bem A revelação Dá com a língua nos dentes Fala o que não precisa Para quem não tem que ouvir Seus irmãos Ficam com inveja E simplesmente Tentam puxar o seu tapete E o vendem Como escravo Dizendo Vamos ver O que será Dos seus sonhos Lá no Egito A Bíblia diz Que ainda que como escravo Deus era com ele Porque circunstâncias Difíceis Não significa Que Deus nos abandonou Ele cresce E prospera Na casa de Potifar Mas porque é fiel a Deus Não aceita os convites E as propostas Da mulher de Potifar Para ir para a cama com ela Ele injustamente é preso Agora ele vai para a cadeia O cenário está parecendo Pior do que o primeiro Mas a Bíblia diz E o senhor era com José Porque as circunstâncias adversas Não determinam se Deus está Ou não está conosco O que determina É a palavra E a declaração dele De que ele Estaria conosco Mas quando chega A hora certa O José está na cara O José está na cara do gol No timing perfeito Para viver o plano de Deus Porque Nosso destino profético Não está na mão das pessoas Nem tampouco daquelas Que nos odeiam Ou querem nos sabotar O nosso destino O nosso propósito Está na mão de um Deus Que pode usar Até aquilo que tentam Contra nós Para nos colocar No lugar certo Na hora certa Para viver o plano E o propósito de Deus Quem está entendendo Em Gênesis 45 Dos versos 5 a 8 Por três vezes José repete Para os seus irmãos Deus me enviou Adiante de vós Para o Egito Ele diz Não foi vocês Que me venderam para cá Deus me trouxe Por três vezes Ele diz Deus trouxe Isso pode levar alguns A concluir de forma equivocada Que existe uma espécie De fatalismo De predeterminismo arbitrário Então essas pessoas Não escolheram Fazer o mal Contra José Deus determinou Que assim o fosse Porque ele queria Será que é isso Que a escritura nos ensina? Não Porque a explicação bíblica Vem do todo da escritura E não de parte dela Em Gênesis 50 a 20 O mesmo José Falando com os mesmos irmãos Ele diz Vocês na verdade Intentaram o mal contra mim Porém Deus O tornou em bem Para fazer como estão vendo agora Que se conceve a vida De muita gente Ele diz A parte de vocês Eu não vou tirar a responsabilidade Vocês tentaram Me derrubar Vocês intentaram E planejar o mal Mas Deus Para quem não há refugio Tudo é reciclável Transforma a maldade De vocês em bem Porque eu sou fiel a Ele E eu estou debaixo Do propósito E todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus São chamados Segundo o seu propósito Agora se Deus pode usar O ataque de pessoas Que não estão te apoiando Você acredita mesmo Que os ataques satanás Fogem ao controle de Deus Ele tem o poder De usar os mesmos ataques E transformá-los Em verdadeiras sataneiras Armadilhas Que façam com que o diabo No final do processo Chegue a uma conclusão Junto conosco Ele cooperou Em vez de atrapalhar Obviamente Eu estou falando Daquilo que a Bíblia Adverte E não dá lugar ao diabo Alguns o diabo está agindo Porque eles deram espaço E não era nada Do que Deus queria Mas há outros Que não cederam espaço E alguma permissão divina Está te surpreendendo Confie Que qualquer permissão divina Para uma ação satânica Não é um abandono É um gerenciamento Da mente mais brilhante Que ninguém desse universo Jamais poderá entender Ou acompanhar Mas que tem um compromisso De cuidado com cada um de nós O que eu estou dizendo E compartilhando Essas verdades bíblicas Porque entendê-las Trouxe uma profunda mudança Na minha relação com Deus Na minha jornada de fé Em agosto de 93 Eu tive um acidente de carro Que não fosse uma intervenção divina Teria sido fatal E o crente dizer Que foi milagre É uma coisa Que o crente é empolgado Mas quando médicos Não cristãos Começam a te atestar isso Mostrar todos os resultados Dos exames E dizer quais seriam As implicações naturais Ficar te dizendo Teu santo é forte Alguém lhe em cima Vela por você Isso é milagre É porque algo aconteceu Mas sabe Esse acidente me deixou em crise Porque enquanto todo mundo Falava dos milagres Eu ficava pensando comigo Milagre por milagre Já que Deus ia fazer Eu não bati em ninguém Ninguém bateu em mim Eu estava na estrada Mas eu tive um aquaplanagem E o carro caiu Rebanceira abaixo Eu tinha acabado Trocar de carro E pensei Estava de mudança De São Paulo para Curitiba Falei Quando chegar lá Faça o seguro Até hoje não fiz Porque deu perda total Naquele carro Tudo que estava dentro do carro Era toda a minha mudança Tudo que eu tinha O Paraty Para quem lembra Dos carros antigos Banco abaixado Tudo carregado Até o teto O que não se perdeu No acidente Foi roubado Enquanto era socorrido Eu descubro Que eu estou no hospital Só com a roupa do corpo Rasgada E ensanguentada E que eu não tenho mais nada Paralelo a isso Várias outras áreas Da minha vida Resolveram desmoronar Tudo uma vez Como se eu tivesse ganhado O dom do para-raio Tudo caía Em cima de mim E eu ficava dizendo Para Deus Milagre por milagre Já que o senhor ia fazer Eu não podia ter arrumado O carro na estrada Em vez de deixar Eu me arrebentar Lá na ribanceira Para depois dizer Salvei você Viu Você não dava Para fazer o milagre inteiro Enquanto todo mundo Estava empolgado Eu estava triste Até porque eu dizia Para Deus Cadê o seu cuidado Cadê o seu amor Cadê a sua proteção Enquanto todo mundo Estava olhando Minha vida Tendo sido guardada Eu ficava olhando Para as pernas Materiais Mas a dor Não era O que é material Era ler De forma equivocada Naquilo Que Deus Não tinha sido Um bom Deus Que não tinha Demonstrado Amor e cuidado E o pior É que ele não dava Satisfação de nada E não foi Por falta de pedir Dizer por favor Me diga o que está acontecendo Eu sou o tipo De pessoa Que gosta De um bom debate De uma boa discussão No sentido de argumentação Não precisa ser de briga No início do meu casamento Deus me deu Uma mulher muito meiga Muito doce Mas eu dizia para elas Você me ama Discute comigo Porque eu não suporto O silêncio E Deus não falava Nada Eu ameacei ele Falei que ia fazer greve No ministério Que ia parar Nada Um ano e três Um ano e três meses Depois Esse acidente Acabou trazendo mudança Eu deixei o ministério Itinerante E fui para o pastorado Depois de um tempo Sendo provado A frente do pastorado Chegou o momento De ser reconhecido E ordenado No dia da ordenação Eu e mais dois colegas Estamos recebendo oração Em posição de mãos E um dos pastores Na hora que impõe as mãos Sobre mim Para orar comigo Ele tem uma visão aberta De um anjo de Deus Em pé ao meu lado Ele viu o anjo Como você está me vendo Ele ouviu o anjo Falar com ele Como você está me ouvindo E para encortar a história O anjo disse Diga para ele Que o acidente de carro Que ele teve no ano passado Foi de fato Como ele diz Nas orações dele Uma tentativa de satanás Porque eu dizia para Deus Você é coisa do cão Tem um por todo na oração Eu dizia Mas nós dois sabemos Que o diabo só toca Com permissão Eu dizia para Deus Nós dois sabemos Que ou é uma permissão humana Ou uma divina E nós dois sabemos Que não fui eu Que dei a permissão Então está dizendo para ele Por que é que o senhor daria Eu fui fiel Saboto o crente Meia boca Não meu E o anjo diz Diga para ele Que como ele diz Nas orações De fato foi satanás Porque satanás o via Como uma ameaça E queria pará-lo Mas o anjo diz Diga para ele Por que Deus o permitiu Em agosto desse ano Isso completa 30 anos E sabe o que é o curioso Eu ainda tenho vergonha De contar essa história O anjo diz Satanás queria pará-lo Porque o via como uma ameaça Deus precisava pará-lo Para não perdê-lo O ministério dele Estava crescendo mais rápido Do que a capacidade dele De se deixar ser tratado E trabalhado por Deus Era só uma questão de tempo E o sucesso Se transformaria em fracasso Ele iria sucumbir Debaixo do peso Do próprio ministério Deus precisava pará-lo E decidiu usar Essa circunstância O senhor vai Segurá-lo nessa cidade Por um tempo Até tratar profundamente Com ele Para sua mente Depois de muitos anos Liberá-lo Para voltar a correr E viajar Não só o Brasil Mas as nações Mal sabia eu Que esse castigo Ia levar pelo menos Uns 25 anos Antes de voltar a fazer O que eu estava fazendo Mas quando eu consegui Entender o outro lado A outra versão A vergonha era enorme Eu dizia Para Deus me perdoa Eu estava aqui Protestando Murmurando Reclamando Da sua suposta falta De amor e cuidado Enquanto o senhor Estava cuidando de mim Assim como não sabes O caminho do vento Nem como se formam Os ossos no vento Da mulher grávida É o que a Bíblia diz Não sabes as obras de Deus Que faz todas as coisas Não é porque você Não está vendo Que ele não está agindo Mas eu descobri Que Deus colocou Diante do diabo Uma sataneira Ele doido Para me destruir E eu disse Vai que é tua Pega o menino Na estrada E hoje Quando eu olho para trás E o irônico Sacasticamente Falo para o cão Que tu foi uma bênção Na minha vida E a vontade de dizer Mané Achou que ia me destruir E contribuiu Com o processo Quem está entendendo? Eu e você Precisamos de um nível De compreensão Que não importa O que estamos enfrentando Deus falou comigo Claramente Depois disso Eu te deixei entender O que aconteceu No acidente Porque eu quero Que você proclame Uma mensagem A minha igreja Chame meus filhos A confiar em mim Mesmo quando eles Não entendem O que está acontecendo Leve-os a um lugar De confiança Irrestrita O senhor diz Mas apesar O poema Traia a maior parte Até entender Dizer que sabe o que eu Depois Chegará a um dia Espírito Santo O que está acontecendo O que está acontecendo